A gente prepara para minimizar a morte. Então, a gente prepara para a vida. Mas se a gente vai para a mãe, está pronto para cima. Então, a gente vai usar o cidadão, a gente vai ter que cooperar. Ajuda. Tudo. Ajuda a gente, mas há seis anos que a gente mora aqui. A gente vai ter que fazer a família ser roma, mas a gente vai ter que fazer. A gente vai ter que subir. A gente vai ter que subir. A gente vai ter que subir. Primeiro, o risco não é para a família raça. Segundo, é para a família ser roma. E a nossa nação, a família toma, ela mata. E a gente vai ter que subir. E a gente vai ter que subir. A gente vai ter que subir. Então, esse primeiro ministro, apela para o cidadão, se a outro, para que ele coopere. Medidas de reformas devem estar tomando. O objetivo é ir. Então, eu acho que é uma boa vida. Eu acho que eu acho que é uma grande força que eu posso fazer a minha vida, para minimizar a vida. Eu acho que é uma história. Então, eu acho que eu tenho experiência com a vida. A vida não tem uma vida. A vida ainda não tem uma vida. E a vida não tem uma vida. Eu acho que eu estou em uma vida, porque eu acho que não tenho uma vida. nos Estados Unidos prevê que a gente vai matar a gente ou a gente vai matar a gente ou a gente vai a gente vai perguntar se a gente vai matar a gente vai ter uma previsão, mas a gente vai preparar no cenário de preparativos, a gente vai ter o máximo para minimizar a gente. A gente vai ter uma medida que a gente vai tomar, proporcional, progressiva, de acordo com a evolução da situação. A gente vai ter uma lua, a gente vai ter uma cidade melhor. A gente vai ter uma cidade melhor, mas a gente vai ter uma iniciativa mais, a gente vai ter uma cidade melhor. Mas bem, o rin, o Conselho Ministro, o senhor ministro do negócio trezeiro, o senhor, infelizmente, está aqui. A Indonésia está aqui, a Singapura está aqui. e a gente vai ter uma fronteira mais no Indonésia decidir que não vai tomar. Mas a cidade não é até o que acontece. Então... a cidade não vai ter. A cidade não vai ter que sair do campo, mas vai mais. A cidade não vai ter... o objetivo é que se concentra para ir ao cidadão. Mas a cidade não vai ter que ir ao cidadão, mas a cidade não vai ter risco para a propagação. E aí